Tem alguma história maneira assim que o fato de ser sobrinho dele te ajudou? Algum show, metade do programa, algum contrato? Cara, nesse quesito, acho que eu nunca... Uma coisa que foi diferente por ser sobrinho dele, né? Mas eu não cantava ainda, né? Não estava pensando em ser músico. Quando ele participou do programa da Regina Cazé, do Muvuca, o Zico foi convidado no mesmo dia. E o Muvuca era gravado num sítio no Alto da Boa Vista, alguma coisa assim do tipo. E rolou, estava rolando, rolava. Meu tio levou os sobrinhos todos. Como foi uma gravação aqui diferente, teve um churrasco. Foi uma festa, praticamente, a gravação. Enquanto a Regina estava entrevistando o Zico, estava rolando futebol. E aí a Regina pergunta, quem dali você acha que poderia fazer um teste? E o Zico aponta para mim. E aí vai, a Regina para, vai lá, para o futebol. E aí vai a câmera na minha cara. Renata, aí quando eu fui encontrar, fui fazer o teste no Zico, eu acho que o Zico só me reconheceu, porque eu falei... Lembra da gravação com o sobrinho do Zeca aí? Ele, ah, lembra, me botou para fazer o teste. De repente, acho que nesse dia eu não tinha nem feito o teste. Porque ele falou para eu ir fazer o teste no programa e eu fui, ué. Mandou eu ir, a gente vai. Então, eu acho que nesse dia, a lembrança do programa, o start do seu sobrinho, eu acho que me ajudou. Ah, vai lá fazer o teste. Aí fiz o teste, passei e tal. Tchau! Tchau! Tchau!